Olá, nesse vídeo nós vamos analisar os gols feitos e sofridos pela equipe do Bragantino. Para começar, vamos lembrar um pouco da equipe do Bragantino. É uma equipe que joga no sistema inicialmente 3-5-2, a primeira linha de 3 com os 3 zagueiros Cadu, Álvaro e Rafael Andrade, uma segunda linha com 5 homens, os alas o Diego Macedo e o Léo Jaime, o Elias no centro, um volante fixo, e os dois meias que são o Preto e o Bruninho. E a última linha com 2 homens, os 2 atacantes, o Magno Cruz com mais mobilidade e o centroavante, o Lincoln. Agora vamos entender o movimento de ataque do Bragantino. O Bruninho e o Magno Cruz são 2 jogadores que distribuem bem as bolas e são os mais habilidosos. Eles conseguem distribuir essas bolas pelas extremidades, fazendo que os alas, que são meias improvisadas, possam entrar na área fazendo essa diagonal. Eles podem tanto com o Diego Macedo como com o Léo Jaime. O Lincoln é um jogador que não vem buscar a bola, que fica mais parado, esperando a bola dentro da área. No momento defensivo da equipe do Bragantino, ela se comporta de duas portas. Atrás da linha da bola, com 3 linhas, uma de 5, uma de 4 e uma de 1. Essa última linha, que é o Lincoln, o centroavante, ele pouco se movimenta para voltar para marcar. Essa quarta linha aqui, o Elias é um jogador fixo na frente da zaga, ele pouco se move. E esses 3 jogadores pressionam demais, tentando roubar a bola do adversário. Os pontos mais vulneráveis são nas extremidades, nas costas do Léo Jaime e do Diego Macedo. Esse segundo momento, é o momento da perda de bola da equipe do Bragantino, na sua zona de ataque. No qual eles fazem uma linha de 3, outra linha de 6 e outra linha de 1. No qual os 3 jogadores fixos, o Elias sempre na frente da zaga e os alas voltando para marcar. Eles pressionam, mas os pontos mais vulneráveis estão nas extremidades, principalmente no lado esquerdo, no Léo Jaime, que é um meia, que é adaptado para a ala. Agora, vamos analisar os momentos de gols sofridos da equipe do Bragantino. Vamos analisar. O jogador tem 3 opções de passe. Uma no meio, um passe curto na extremidade ou um lançamento na extremidade. Ele quer volante, funciona hoje como terceiro zagueiro. Com a definição, o jogador tem 3 opções de passe. Um, e passe para a entrada da área, outro, e cruzamento para o jogador, ou tentar uma jogada com elementos surpreta que vem de trás. O Joinville chegando, Marcelo Costa, o cruzamento para o Lima, o zagueiro parou, o Lima de caixa. É o primeiro tempo aqui em Joinville. Primeira rodada do brasileiro. Olha o Joinville chegando. Calma suficiente para bater. No canto direito do Rafael Depende. De novo por esse ângulo. Este segundo gol é idêntico ao primeiro. Podemos ver que na visão do jogador, ele tem 3 opções de passe. 3 jogadores marcados por 2 jogadores do Bragantino. Neste momento, o Bragantino ainda não utiliza o esquema 3-5-2. É o primeiro tempo aqui em Joinville. Primeira rodada do brasileiro. Olha o Joinville chegando. Marcelo Costa tenta o lançamento. É pôr a bola. O Arthur Maia por cobertura. Neste terceiro gol, nós vamos analisar o posicionamento do goleiro. Vejamos que o jogador tem duas opções de passe. Um ano meio, um espaço vazio e um ano alto. Marcelo Costa tenta o lançamento. Com o passe, o jogador tem a opção de um jogador livre na entrada da área. Ou, como ele vê o posicionamento do goleiro, arriscar um chute. Boa bola. O Arthur Maia por cobertura. Abraçado pelos companheiros. Recebeu do Susani. Viu o goleirão adiantado. Toca por cobertura. O Rafael Defende esticou-se todo. Tentou ainda dar um tapa na bola. Chegou a tocar de leve na bola. Aí o Betinho. Tentou o toque no Caranga. Caranga fez a parede. Escorou para o grafite e foi para a área. Cruzamento do grafite. Bola muito fechada. Rafael Defende soltou. Para dentro da grande área. Rafinha tentou de pé direito. Nesse quarto gol, vamos analisar um pouco o posicionamento do goleiro. É um goleiro que em cruzamentos na segunda trave tem uma grande deficiência de saída. Além do que seu posicionamento. Muito antecipado em alguns lances. Nesse momento o jogador tem duas opções. Um lançamento na extremidade, nas costas do Leo Jaime, que é o meia improvisado de ala. Ou um toque para o meio, para o jogador que vem correndo. Só que nesse meio é muito congestionado. Por isso a opção de lançamento nas extremidades. Primeira meia hora do jogo. Olha o levantamento para Renato. Para chegar ao fundo. Caiu. E o árbitro deu pênalti. Renato dentro da área. Veja só. Ih, Lúcio. Chegou por baixo e por cima. Braço esquerdo nas costas do Renato. E a perna por baixo. Incrudência total. Foi autorizado no centro do gol. Rafael defende. Rodrigo bateu bem. Gol. ABC 0 para o Bragantino. Aí no detalhe para você. Atrás do gol. Vamos agora analisar os gols feitos pela equipe do Bragantino. Descendo para a décima nona. Mas vem o Bragantino. Perigoso chute. Gol. Leo Jaime. Veja como ele limpa. Sai bem da marcação do Renato. Encontra um espaço. O Lopes não alcança. É o gol do empate do Bragantino. Levanta a cabeça. Faz o levantamento. Já buscando o Bruninho. A bola sobra. Lá do outro lado. Para o Bruninho. No meio da área. Bateu para o gol. A sobra para o Lincoln. Gol. 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 Bragantino. Muito rápido o Bragantino. Neste começo de jogo. Lançamento do Diego Macedo. Lá do lado esquerdo veio o Leo Jaime. Tocou para o Bruninho. Atrás da linha da bola. Ele bateu. O Saulo ainda pegou. Mas aí caiu no pé do artilheiro do Lincoln. Só cumprimentar. E fazer. 1 a 0 o Bragantino. O primeiro gol do Bragantino na Série B. Em Bragança Paulista. Deu Bragantino para cima do São Caetano. O único gol da partida foi marcado pelo Leo Jaime no segundo tempo. 1 a 0 o Bragantino. Tenta chegar ao ataque pela primeira vez neste segundo tempo. E não consegue o Bragantino. Mas agora vai com o Lincoln. Que carrega. Tem do outro lado acompanhando bem a jogada do Magno Cruz. Lincoln. Ainda ele. Rolou para o Magno. Magrão e o gol. Nesses últimos 3 gols. Podemos analisar um pouco. Sobre esse jogador chamado Diego Marcello. Um ala que tem uma facilidade para lançamentos. E viradas de jogo. É da origem das jogadas deles. Que iniciam os gols. Não deu para ele. De novo aí. Autorizado. Faz o levantamento para dentro da área. Subiu. Rafael Andrade. Gol. É o nome dele. O Bragantino começa com tudo. Nesse começo de jogo. Aos 9 minutos. Reveja aí. O cruzamento do Diego Macedo. Na cobrança de escanteio. O Rafael Andrade subiu sozinho. Testou firme. Para o Bragantino. Cobrança fechada. Magrão. Olha o gol. Muito veneno do Diego Macedo. A bola ia entrar. A bola bateu no travessão. Nem foi o Magrão. Quando bateu no travessão que voltou. Carlinhos estava esperto para completar para o gol. E fazer o primeiro do jogo. Na pequena...